Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Luto. Acaba de chegar notícia. Presidente nos deixa após acidente de carro. O presidente da Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo morre em acidente de carro no ABC. De acordo com informações da polícia, Ramon Ramos tinha 43 anos e estava em seu terceiro mandato como vereador. O acidente de carro aconteceu na avenida Caminho do Mar, no bairro de Ruti Ramos, na cidade do ABC Paulista. O vereador deixa dois filhos. Amigos lamentaram a morte do vereador nas redes sociais. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e presidente da Câmara Municipal, Ramon Ramos, em decorrência de um acidente de carro na manhã deste domingo. Que Deus possa acolhê-lo de braços abertos e que conforte a família. Uma perda irreparável para a nossa cidade, escreveu Orlando Morando. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Ramon Ramos. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes.